Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo, matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje, Gordon Northcott. Nascido em 9 de novembro de 1906, em Bledworth, Canadá, Gordon Stewart Northcott era filho de Sarah Louise e George Searles Northcott. Sobre sua infância, sabe-se apenas que ele cresceu na província de Colúmbia Britânica, com seus pais e sua irmã. Mais tarde, ele teria afirmado que sofrera abuso sexual por parte de seu pai, quando possuía apenas 10 anos. Segundo algumas fontes, seu pai acabara terminando seus dias em um hospital psiquiátrico. Mas antes disso, em 1924, Gordon mudou-se com seus pais para Los Angeles, Califórnia. E com a ajuda de seu pai, adquiriu um lote em Vanneville, com o propósito de construir um rancho para criação de frangos. Gordon, então, mudou-se para seu rancho, juntamente de seu sobrinho, Sanford Clark, que possuía 15 anos na época e fora levado até lá com o pretexto de ajudá-lo na criação das aves. No entanto, sua verdadeira intenção, tanto para com seu sobrinho, quanto para a utilização do rancho, era muito mais sombria e doentia. Ele espancara e abusara sexualmente de seu sobrinho inúmeras vezes, além de obrigá-lo a testemunhar e até mesmo ajudá-lo nos horrores cometidos no rancho. Sanford era obrigado a escrever cartas para seus pais periodicamente, afirmando que tudo estava bem, para que não se levantassem suspeitas. Tais horrores mencionados tratavam-se de crimes cometidos contra meninos da região. Gordon sequestrara garotos com idade entre 9 e 12 anos, espancava-os, torturava-os e sodomizava. Segundo algumas fontes, ele costumava alugar suas vítimas para ricos pedófilos do sul da Califórnia. Quando se cansava dos garotos, eles eram mortos por fuzilamento ou por golpes de machado. Seus corpos eram desmembrados, a carne de seus corpos era dissolvida em cal e seus ossos eliminados no deserto. Com exceção de uma das vítimas, que fora decapitada e seu corpo fora localizado sem a cabeça próximo a La Puente. Em 1928, a irmã de Gordon, desconfiada da forma que seu filho Stanford estaria sendo tratado no rancho, solicitou ao serviço de imigração a custódia do garoto para que ele voltasse a viver com ela no Canadá. Neste mesmo período, um vizinho de Gordon alertou às autoridades que havia testemunhado uma agressão contra o garoto. Stanford foi levado em custódia pelas autoridades e acabou confessando todos os horrores testemunhados no rancho. O garoto apontou o local onde os restos mortais das vítimas haviam sido enterrados. Lá, as autoridades encontraram fragmentos de ossos e restos humanos, além do machado ensanguentado usado nos crimes. Gordon e sua mãe, que o visitava no momento em que tudo veio à tona, fugiram para o Canadá, mas não demorou muito tempo até que fossem localizados e levados às autoridades em Van Vile. As poucas provas encontradas fizeram com que ele fosse acusado de apenas três assassinatos, os dois irmãos Winslow e o de um garoto mexicano não identificado. Sua mãe, Sarah, assumiu a culpa pelo assassinato de Walter Collins, o crime que teve mais notoriedade, embora Stanford tenha afirmado que Gordon for o verdadeiro assassino. Gordon chegou a afirmar às autoridades que havia feito cerca de 20 vítimas, mas isto nunca foi aprovado. Ele foi julgado pelos três assassinatos e condenado à forca. Sua execução ocorreu em 2 de outubro de 1930 e suas últimas palavras foi um pedido para que fizessem uma oração por ele. Sua mãe, Sarah Louise, foi poupada da execução por ser mulher e recebeu a pena de prisão perpétua. Durante a sua sentença, ela chegara a assumir a culpa por outros assassinatos, mas logo depois se retratou. Ela dera ainda algumas declarações bizarras, afirmando que Gordon havia sido abusado por toda a família em sua infância e que ele não era seu filho, mas sim seu neto, fruto de um incesto entre o pai e a irmã de Gordon, uma declaração que nunca foi confirmada. Stanford, por ter cooperado nos crimes, mesmo que forçadamente, recebeu uma pena de 5 anos sem uma escola correcional, que mais tarde foi comutada para 23 meses. A cidade de Van Vylde mudou o nome para Mira Loma em 1 de novembro de 1930, após a grande repercussão dos assassinatos. Os crimes tiveram grande notoriedade, principalmente pelo caso do menino Walter Collins, que ficou marcado como um caso de corrupção policial. Um garoto de rua chamado Arthur Hutchins se passou pelo menino Collins para poder ir à Califórnia e conhecer o ator Tom Mix. A polícia aceitou a mentira para dar o caso como encerrado e calar a mídia local. E quando a mãe de Collins afirmou que ele não era seu filho, foi internada à força em uma clínica psiquiátrica sobre o Código 12, usado pela polícia para livrar-se de incômodos como ela. Ela foi libertada semanas depois, quando o garoto relatou a verdade. Inspirados em sua história, foram feitos os episódios de Big Imposter, da série de rádio Dragnet e o filme A Troca, embora estes estivessem mais focados no caso Collins. Também houveram episódios de Criminal Minds e American Horror Story Hotel, com referências nesses crimes. Além de livros como The Road Out of Hell, Sanford Clark e A Verdadeira História dos Assassinatos Vanneville, e Nada Estranho Com Você, A Vida e Crimes de Gordon Stewart Northcott, entre outros. Gordon Northcott, sequestrou, espancou, torturou, sodomizou, fuzilou, desferiu golpes de machado, assassinou, desmembrou, decapitou suas vítimas e as dissolveu usando cal. Gordon Northcott é uma das pessoas com mentes diabólicas. Gordon Northcott Legenda por Sônia Ruberti